Um ponto muito importante, agora vamos falar de frota própria, tá? Tudo que eu falei agora foi da frota online, né? Importantíssimo aqui da frota própria, tá? Você define o raio de entrega, você pode botar acho que até 11km lá pelo iFood. Ou até mais, né? Você que escolhe, o custo é seu com a moto. Taxa de entrega, pra quem tem um percentual de conversão baixa no iFood, pode ser a sua taxa de entrega. Porque ninguém quer pagar, a taxa de entrega, vocês concordam que ela não agrega valor ao produto? Meu produto é muito bom, o seu é muito bom também. E a minha entrega é 7 e a sua é 12. Mas eu falei, pô, que entrega cara da porra dele? Vou pedindo a de 7, porque ele não come a taxa de entrega. Simplesmente é um serviço que ele acha sempre caro. Comprometimento, né, com o entregador. Então eu digo assim, ó, irmãozinho, pede avaliação lá no iFood, Por que minha loja é tão boa? Reforço todo dia na loja, ó, viu o cliente, que hoje você deixa lá na portaria e tudo mais, viu o cliente, agradece, ó, muito obrigado por escolher a Rangos Pício pela preferência. Se puder, avalia a gente lá no iFood, é muito importante pra gente essa avaliação. O motoboy da logística do iFood vai dizer, a minha avalia, pra eu ganhar um dinheirinho. Não quer que avalie sua pizzaria. Então tem esse comprometimento do motoboy que é muito maior do que o das motos online, tá? Velocidade na solução de problema. Quem só tem logística online do iFood e o logo lá, esquecer um refrigerante. Como é que você vai mandar pro cara lá outro? Eu esqueço refrigerante todo dia lá na loja, é uma coisa que não tem jeito de eu resolver. Todo dia alguém sai e deixa um refrigerante. Só que eu tenho minha loja, meu irmão, leva lá o outro e a minha política é, se eu esquecer o refrigerante foi o erro do motoqueiro. O motoqueiro tem que saber o que tem que levar. Ele esquecer, o outro a moto vai levar. E eu não vou pagar esse frete pra lá não, o motoboy vai levar essa corrida de graça. O outro, ah, mas o outro tem nada a ver com isso, eu digo tem, porque ele também esquece. Então um vai ajudar o outro nessa parte, né? Tu tá indo pra onde? Pro norte, então leva esse refrigerante aqui, deixa na casa o fulano, teu amigo, esqueceu e amanhã é tu que vai esquecer. Então a gente fez essa política e então rapidamente eu resolvo o problema do cliente, né? Se foi sua logística lá do iFood, o cliente liga, olha, não vê um cômodo, vai dizer, ô senhor, me desculpe, entre em contato lá com o iFood, no chat lá que ele vai resolver. O cliente já tá puto contigo. Tu ainda vai mandar ele entrar no chat, que eu nem sei direito onde é que reclama de uma falta de pedido. Uma coisa que eu fiz, tô fazendo, é grifando quando você vai grifar. Isso. Eu tô grifando refrigerante, agora eu fiz motoboy velho, porque senão esquece. Mas esquece, ele pega, aí... E aí, irmão, se fosse fazer o que ontem lá no negócio, aí eu fui beber, eu também, pô, aí vai embora e deixou refrigerante, pô. Ajuda, mas o erro, né, nem... O erro pode ser em dois lugares. Um é o não receber e ele esquece dentro da bag, velho. Ele levou com ele, botou aqui do lado, tirou a pizza e foi entregar, aí deixou o refrigerante dentro da bag dele. Se o cliente falar, ó, meu refrigerante, ele se lembra. Mas se o cliente não cobrar, ele fica com a bag, dentro do... A maioria esquece na bag, aí liga, ó, irmão, esquece, ele vai lá e volta. Mas se isso acontecer numa logística, o tio também, o motoboy lá do iFood, também vai esquecer dentro da bag dele. E aí o cliente vai te ligar, puto, não vai ter o que fazer. Tu não tem ninguém pra resolver e tu não vai mandar o cliente abrir um chat, falar com o robô pra resolver esse problema. Então, rapidamente, diga, ó, tá chegando o outro aí, resolveu o B.O., tá? E uma coisa muito importante, né, que o nosso amigo também lá do Canguru pode fazer é isso aqui, ó. Posso fantasiar todo mundo. Lembrando que entrar numa brincadeira, eu falei pra ele, ó, Chico, vamos brincar hoje aí com a gente e tal, de fantasia. Ele, ó, pô, eu quero. Toma aqui uma pizza pra tu e pra tua família hoje, por ter participado aqui com a gente, né? Oi? Tem que dar uma ajuda, pô. Tu tá por causa de canguru por aí e não vai querer dar nada pro cara, pô. Então, além de se sentir importante, né, mais uma vez, foi genial essa brincadeira, porque a primeira vez que a gente envolveu o motoboy dentro de uma estratégia de marco, eles se sentiram parte do projeto, saíram as crianças e pulavam no cangote dele aqui pra abraçá-lo. Então, foi muito legal essa... Satisfatória. Satisfatória. O próprio motoboy falava, pô, velho, foi muito massa. No outro, aí eu fiz o Halloween, que era um monte de monstros, aí eu tinha 22 motos e 10 monstros. Os caras teve que fazer rodízio de monstros, porque todo mundo queria brincar e ter esse contato com o cliente. Numa moto by foot, tu chegar com um canguru lá pra botar na cabeça do cara, não vai dar certo, né? Então, ó, essas... Aqui é a log, tá? Essas bolinhas aqui, você vê ao vivo onde é que... Onde é que essas motos estão. Então, log, soldado do asfalto, isso é lá em Recife, foi comprado até pela Magazine Luiza. Então, esses pontinhos aqui que estão ocupados e o azul estão disponíveis, né? Então, na escolha, esse pessoal fica aqui, ó, porque aqui tem uma grande concentração de restaurantes que chamam esse tipo de serviço. Se tu abre uma loja aqui, ó, essa moto não vai dar essa viagem pra cá de barro vazio, não. Então, vai ficar chamando e não vai chegar ninguém. Então, dependendo de onde tá a sua localização, essa tipologia aqui nem funciona. É que nem tu chamar um Uber quando tu tá num local bem extremo da cidade, que ninguém vai pra lá. Você vai ter uma dificuldade tremenda de chamar. A mesma coisa pra esse perfil de moto. Então, vai escolher um ponto de logística. Tu sabe que aqui tem um monte... Aqui é boa viagem, tá? Quem conhece Recife, aqui é boa viagem, aqui é zona norte. Aqui tem um monte de restaurante, aqui tem um monte de restaurante. Ou aqui, ou aqui, tá? A atenção também é o raio, tá? Se eu abrir uma loja aqui, vocês concordam que metade do meu raio aqui é dentro do oceano? E tô perdendo vendas. Então, se eu botar aqui, o raio pra cá é bom e o raio pra cá é bom. Mas se eu botar aqui, eu tô fora desse conglomerado aqui de motobol. Então, aí você vai ter que analisar aonde tá seu público-alvo pra você localizar. Se é aqui, se é aqui. Funciona, funciona. Quando eu precisar, eles chegam lá. Então, aqui, gente, o iFood, né? Todo mundo acha que já tá acostumado a ver essa... Essa imagenzinha. Então, uma coisa muito importante é isso aqui, ó. Definição do raio e da taxa de entrega, né? Um dos principais fatores pra derrubar o seu pedido lá no iFood, baixar a sua percentual de conversão, é o diabo da taxa de entrega. Então, quando a moto é minha, eu boto aqui, ó. 7,90, 7,90, 8,90, 8,90, 8,90 até aqui. Se é a logística do iFood, 6,90, 7,90, 14, 21, 24. Quem tá aqui vai pedir um negócio de 24 contas, corrida? Se teu público-alvo é aqui, como é que tu vai fazer pra ele pagar 24 reais? Ou você abre o restaurante aqui, ou você não vai vender. Eu vou explicar melhor essa parte de definição do... Como é que o iFood faz a taxa de entrega dele, né? Então, se você tem um comércio, o ideal é que você esteja, no máximo, a 3 quilômetros de distância do seu público-alvo. Que 80% da sua receita esteja em até 3 quilômetros de distância sua. Por quê? Porque se for logística online, roda. Se for do iFood, também roda. E se for logística própria, você vai pagar uma taxa barata pro seu motoboy. E o cliente vai pagar... Consequentemente, o cliente também vai pagar menos. E aí eu deixo essa discussão pra vocês de qual logística você vai usar no negócio de vocês. Vocês têm que analisar tudo isso aí. Eu uso as duas. Abri um chinês que quero pouco trabalho com ele. Fica numa região no centro da Zona Norte. Então, entrega tudo perto. A maioria vai de bicicleta. Roda bem essa logística online lá. Já pra pizzaria, eu nunca contratei a logística online. Então, aqui, ó. Olha como é bonitinho o iFood, é esperto. O iFood diz, ó, aumenta a tua venda. Bota a taxa grátis. Aí, quando é ele que entrega, olha o que ele faz com a tua taxa, ó. Isso aqui é meu aplicativo do Teg lá. Vende 5 quilômetros mais longe, não, pô. 5 quilômetros, às vezes, é teu público-alvo estar a 5 quilômetros aqui, ó. E tua taxa de entrega tá 14 pau, pô. 14 reais não é uma taxa de entrega justa em lugar nenhum do mundo, pô. Só quem cobra 14 pau é o camarão camarada lá em Recife, porque não é o business dele, pô. O business dele é salão lá. Mas você querer ter volume, tirar 10 mil pedidos com uma taxa de 15 reais, é muito. Mesmo em São Paulo, você não vai rodar, não. Porque a sua concorrência tá cobrando 7, 8. Qual é a maior taxa que vocês cobram pro cliente? O cliente paga, qual é a maior taxa? 12. 12,90 é o máximo que você cobra. Vocês aqui, qual é o... 15 reais pro cliente. Quantos quilômetros? Já ainda é muito pra dar. Eu entrego até 11, tô cobrando 12. E paga quanto? O motoboy? 12. Mas é uma coisa de 12, eu sei que nunca vai ter volume. Eu cobro porque, se sair, saiu. Mas você não vai ter um volume grande pra lá. É um ou outro. É tipo, ó, se tu quiser, tu paga 12. Mas se tu não quiser, tá beleza. É mais ou menos isso que tu quer dizer pro cliente. Diferente disso aqui, ó. 5 quilômetros, pô, é perto. Pra mandar o cara pagar 14. 6 também é perto, pô. 15, 17 quilômetros, pô. 17 reais. Então o iPhone é muito esperto. Quando o pepino tá com o lojista, né? Bota a taxa grátis. Agora deixa com entrega e faz uma pressepada dessa com o cara, pô. Então imagina que teu público-alvo tá a 7 quilômetros aqui, ó. Aí tu vai e contrata a lojista online. Vai dizer, pô, eu não tô vendendo nada. Pô, teu combo custa 15. E tua taxa é 17, pô. Como é que tu vai vender um negócio desse jeito? O cliente vai comer a taxa?